O Gnew já foi derrotado cara, nossa mano, vamos lá, vamos lá, vamos lá, eu só mandei uma magia nele e ele já foi... Mano, senhoras e senhoritas, bem-vindos ao meu canal e galera, mais um vídeo aqui que vai rolar da live E deixa eu só responder o Jonas aqui, tamo aqui no meio da live, um salve pra todo mundo que tá assistindo a live Vem um salve pro Electric, o Kakaroto e pro Jonas que tá aqui comigo também E o Jonas falou que vai me mostrar umas missões aqui, então o vídeo vai ser baseado nisso aí, beleza? Jonas, um mega salve pra você aí que ele tava ajudando aí a galera, a gente tava na terra aí um pouquinho pra ajudar a galera a upar É, a galera que tá começando tá no nível 40, 50, 70, a gente deu uma ajudinha lá com eles É, ajudamos eles a pegarem alguma experiência, acho que não chegou a botar todo mundo no nível 100 Mas acho que eles pegaram um nívelzinho bom, pelo menos uns 10 níveis eles pegaram 5, 10 por aí E enfim galera, lembrando que a gente tá no meio da live aqui, então os Lutz vão aparecer aí no meio do vídeo Mandaram um Voltei ali até, inclusive eu vou ler o Lutz assim que acabar esse vídeo aqui, beleza? E eu lembrando que eu também tô doente Ih rapaz, essa aí sim, é o time do Gneel mano, é o esquadrão do Gneel que a gente vai derrotar Então, vai, acerto, vá atrás deles, beleza, vamos lá, a gente vai ter que derrotar o Gurudo, o Diz, o Rikun, o Bata e o Capitão Gneel, beleza? Vamos que vamos aqui, eu acredito nesse time aqui, que esse time aqui é o time boladão, beleza? Vamos mandar aqui, já é Bora lá Jonas, o Jonas tá liderando isso aqui, o esquadrão Gneel aí vai ser derrotado já já, mano Bom, vamos seguir o Jonas aqui, salve aí pro Electric mais uma vez aí, um salve aí pro Jonas e pro Kakaroto Kakaroto e o Electric sempre me ajudando aí, tanto no Brick Bronze quanto no Final Stand, um salve pra vocês Galera, lembrando, é, provavelmente quando esse vídeo sair eu já vou ter decidido Mas, é, eu tava afim de trazer uma outra série de Dragon Ball, não sei se vocês vão curtir muito Que é o Dragon Ball Zinoverse BR, é um Dragon Ball que até mesmo, mano, o Spags tá usando aí também, tá gravando algumas vezes Dependendo, a gente pode fazer até uns collabs aí, eu gravar com o Spags e tudo mais, beleza? Acho que ele fugiu ali, mano, porque a minha experiência não tá subindo Vamos carregar o Ki aqui E vamos tentar acertar o Rikun primeiro, né? Acabei de dar like, valeu aí, João Aí sim, mano Vamos lá, vamos jogar magia nele aqui Focar ele ali no Explosive Grip Vamos jogar um Kamehameha com uma mão só aqui Hum, será que pegou? Não, pegou não, pegou não, pegou não Vou tentar acertar uns Kamehameha Warp nele, cara Preciso de carregar um pouquinho de Ki aqui Pra ver se a gente consegue acertar ele sem dúvida ali Ó lá, Kamehameha Warp Bora, 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 começa a carregar Ah, soltei antes da hora Mas pegou pelo menos, pelo menos pegou Soltei antes da hora porque eu vi que alguém apareceu ali na minha frente Achava que era o Rikun, aí eu assustei Ó, o Danilo apareceu na minha frente de novo aqui Ó, acertei um Kamehameha ali, espero que não tenha acertado o Danilo, cara Hum, pode me chamar de JJ, beleza então, Jorge Vou te chamar de JJ então Ó, Jonas Walker me acertou uma magia ali pesada, rapaz Tocou bastante vida E vamos continuar focando ali no Rikun, beleza? Cadê, cadê, cadê? Rikun? Rikun! Vamos mandar magia nele aqui Ele já foi derrotado, já? Não, a vida dele ainda tá ali rolando, mano Vai, cara, tá demorando muito Ah, ele foi pra trás de mim, olha que maldito Nossa, eu tô achando que tá um pouquinho lag, hein? Tá um pouquinho lag, hein? Vai ficar atrás de mim aqui agora Boa, a galera ali já carregou aí Tudo demais Beleza? Vamos carregar aqui o nosso Ki Pra ver se a gente consegue derrotar logo de uma vez o Rikun Provavelmente esse vídeo aqui vai ser dividido em dois, beleza, galera? É... a gente deve derrotar primeiro os três primeiros ali E depois o Butter e o Capitão Guineau Não sei se vai ser nessa ordem, mas vai ser assim que vai rolar, beleza? Que a vida desses caras aqui são bem cheia Acho que eu tossi aqui, porque eu ainda estou meio doente Vamos carregar aqui Mandar magia nele Caraca, o Rikun não tem muita vida, cara Tá maluco Ah, meu Deus, eu acertei mais alguém Acho que eu acertei só o Rikun Acho que eu acertei só o Rikun Deu bom, então Bom, vamos voltar aqui Caraca, eu estou tomando muito dano Tem alguém aí errando um pouquinho as magias, hein? Vai acertar e encher ele Beleza, Rikun derrotado Maravilha, vamos agora para o próximo Onde é que vai estar o Jonas? Beleza, Jonas, vamos embora aí para o próximo Bora Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, mano Vamos embora Esperando só ele começar a cor... Ah, o J... Por que o JJ mandou a magia ali? Nada a ver, mano Vamos embora, vamos embora, mano Vamos embora, vamos embora Caraca, ele mandou um monte de Kenzan ali Bora, bora Bora logo, bora logo Bora logo, bora logo Bora logo, bora logo Vamos embora Vamos ver agora para quem que... Atrás de quem que a gente vai, galera Lembrando aqui um salve para todo mundo que está jogando comigo aqui E assim que a gente chegar no próximo vilão Eu mando um salve para geral, beleza? Essa missão aí vai render para a gente 300 mil de experiência Ó, um salve aí para... Caraca, pera aí Deixa eu só confirmar aqui A minha magia Caraca, vai com o Gneel aqui agora, de uma vez? Tá maluco? Então tá, bora lá Ó, um salve aí para o João João H bola Kakaroto, o 0-1 oficial Jonas Walker, que está ajudando a gente aí Vitão... Vitor Hiro Também é um deus da destruição igual eu Zio Mus Não estou conseguindo ler direito aqui Zio Mus Deixa eu dar uma olhada aqui no Tab também Danilo também Um salve para todo mundo, Electric também É nóis aí Panda, seu que é rosa? Acho que não, cara Gneel já foi derrotado, cara Nossa, mano Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu só mandei uma magia nele e ele já foi derrotado Vambora, vamos embora Vamos aí para os próximos Vamos seguir aqui É, provavelmente o próximo vai ser quem? O... O Disse? Ou o Butter? Ou o Gudo? Acho que vai ser o Gudo Se bem que esse caminho aqui Está começando a me parecer que é o Butter Não, para cá é o Butter? Acho que é o Butter, hein Acho que vai ser o Butter A gente já derrotou o Butter separado aqui já uma vez No canal, né? Já tem vídeo já Mas é o Gudo Gudo, beleza Vamos mandar magia aqui, Explosive Grip Para já seguir nele ali E ó, beleza, ó Acertamos ele ali Ih, rapaz, ele fugiu Mandei um Kamehameha ali no vento Vamos tentar carregar aqui um pouquinho mais o Ki Ih, cadê? Onde é que está o nosso Ki ali? Está carregando direitinho Vamos em cima aqui agora Cadê? O Gudo já foi derrotado? Não Cadê? Cadê o Gudo? Ô, louco Ele está lutando ali, mano Ô, louco Mandaram o Kamehameha boladão Quem que foi? Com certeza Kamehameha Esse cara aqui, ó Com um nome estranho ali Ó, o Gudo está aí em cima dele ali Vamos ver se a gente acerta ele ali com Explosive Grip Ih, ó Mandaram um golpe aqui do Rito, hein? Pararam um tempo ali Cadê? Onde é que está ele? Onde é que está ele, Gudo? Caraca, eu não consigo enxergar direitinho Acho que agora pegou, hein? Eita, nós Boa, conseguimos acertar bastante nele ali, mano Vamos mandar um Explosive Grip aqui Temos que carregar o Ki Antes que a gente perca o Super Saiyan 3 Vamos carregar aqui o Ki Carrega tudo, carrega tudo, carrega tudo Boa, derrotamos ele Vamos para o próximo aqui agora